Gente, olha só que prazer quem está do meu lado, ele Silvio Rezende, ele é um ícone na área da beleza. Vale do Paraíba, vamos conhecer um pouquinho mais sobre Silvio Rezende. Aliás, eu adoro o Vale do Paraíba, vou muito para essa região, é uma região gostosa e o programa Mulheres passa no Vale do Paraíba também. Tem muitos clientes que vêm até São Paulo fazer o cabelo. E aí, obrigado a vocês pelo carinho e prestigiar esse evento maravilhoso essa noite. Verdade, o Isaac arrasou nesse evento. Ah, hoje é o nosso dia, né? Verdade, verdade. A gente merece comemorar alguma coisa de bom nessa vida, que esse ano vai ser um ano muito bom. Eu vejo coisas boas, prosperidade para todo mundo, a nossa classe vai ganhar muito dinheiro se Deus quiser. Verdade, Silvio. Um 2003 cheio de bênção, cheio de sucesso, de glamour. Glamour nós já temos, né? Glamour a gente já tem, a gente compra, se não tiver, a gente compra o glamour. Verdade. Agora, fala para mim, como que faz para o pessoal do Vale, Litoral e Sul de Minas encontrar você nas redes sociais? No Instagram, Silvio Rezende Oficial. E na TV, toda quarta-feira lá no Mulheres, já faz 19 anos que eu estou no Mulheres. E também, às vezes, na Rádio Top FM, que também pega no Vale do Paraíba, Litoral. A gente faz uns programas de beleza, de moda, de música. Enfim, levando a alegria e a autoestima das pessoas. A gente não pode levantar a autoestima, então, poxa, como assim? Tem que levantar a autoestima das pessoas, deixar as pessoas lá em cima, felizes e de bem com a vida. Verdade, Silvio. Você tem que fazer uma transformação com uma mulher do Vale do Paraíba. Porque é hora de pegar lá no programa. Pois é, pois é. A gente precisa fazer uma blitz da beleza. Eu já faço há 19 anos na Gazeta, fazer essa blitz lá no Vale. Verdade. Conversa lá na produção. Exatamente. A Gazeta libera, eles vão. Isso aí. Olha, um beijo pra você. Muito obrigada por este momento. E olha, gente, tá aí, olha. É só vocês seguirem ele no Instagram. E olha, quando surgir a oportunidade de Vale do Paraíba estar lá no Esquadrão da Beleza no Mulheres, né? É, só ver pro Mulheres. Assistida da quarta-feira. Passa em todo o Brasil. A gente tá lá sempre transformando alguma mulher em mais diva ainda. Obrigado. Obrigado, meu amor. Um beijo pra você. Gente, vamos ficando por aqui. Beijos. 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 Obrigado.